E aí galera, tudo bem com vocês? Bom demais! Bem, pra quem não me conhece, eu sou o Gaitista Rodrigo Brasileira e seja muito bem-vindo ao nosso canal Gaitista RB, é isso aí. Hoje vamos ter um vídeo muito legal, que vocês pedem muito, e hoje eu vou ensinar pra vocês quatro frases, quatro frases massa pra você impressionar no seu improviso, tá bom? Então pode ser tanto junto com alguém, tocando com alguém, toca um pouquinho de Gaita aí pra eu ver como que você toca e tal, você vai e manda esse improviso, essas frases aqui, juntamente com as outras que você já vem estudando, e pode ter certeza que você vai impressionar na rodinha de amigos, tá bom? Ou na improvisação, se tiver alguém no violão, vai ser muito legal mesmo, tá bom? Então depois da vinheta, já bora começar isso aí, beleza? Bora lá então! Roda a vinheta! Bom, não poderia deixar aqui de agradecer todos vocês, que no vídeo passado eu comentei que eu peguei o Covid e tal, todos vocês aqui com muito carinho, me desejando melhoras, obrigado demais, galera! Conto, né, com a oração de vocês, né, continuar orando, porque eu já, o vírus, né, já passou, porém, como comprometeu um pouquinho o meu pulmão, então ainda tô em recuperação, pra ficar com o pulmão 100% e conseguir tocar novamente 100%, né? Enquanto isso, vamos tocando devagarzinho, tranquilo, sem exagerar muito, pra essa recuperação ser o mais breve possível, beleza? Então conta aí com a oração de vocês, tá bom? Então bora lá! Estou utilizando hoje uma Hering Blues, né, a Deluxe Hering Blues, que claro, você encontra no site da 4Music, tá bom? E se você utilizar o cupom GaitistaRB, você tem 5% de desconto. Tô aqui com a Deluxe Hering Blues, dó maior, né? Se eu não me engano, ela só é vendida em dó maior. Caso você queira conhecer mais essa gaita, vou deixar aqui no card um vídeo que eu já fiz o review dela, tá? Não só dela, mas praticamente de quase todas as gaitas da SHG, beleza? Então bora lá! Primeira frase, bem tranquilo, é uma subida muito característica do blues, do country, tá bom? Vai depender da velocidade que você fizer. Então ela é assim. E aí vai depender da música pra você fazer a velocidade dessa frase. Ou E por aí vai, tá bom? Então, dependendo da música que você estiver tocando, do improviso que você estiver fazendo, você altera a velocidade dessa frase, beleza? Então a frase o que é? Nada mais é que Ré, Mi, Sol, Si bemol, Dó, Ré bemol, Ré, tá bom? Só subir a escalinha de blues aí tranquilamente, beleza? Vamos para a próxima. Próxima frase que combina muito com a primeira é você fazer um trinado. Então tô lá no trinado, menos quatro, menos cinco, e vai fazendo o trinado, vai começar o trinado de novo, faz um bend no menos quatro e continua o trinado. Beleza? Então você pode juntar a primeira com a segunda. Próxima frase, na verdade, vai ser um acompanhamento. Vamos fazer os acordes de Sol e repousar no Dó. E depois volta pra Sol. Beleza? Então depois que você fez Então é sempre legal você envolver acordes com as notas, notas individuais, acordes, chora, acordes, notas individuais, é bem legal você ficar intercalando isso, tá bom? O acorde que eu fiz foi o menos um, menos dois, menos três E soprei, um, dois, três E aspirei. Aí você fica fazendo essa dancinha, beleza? Quarta e última frase, e por favor, já coloca o seu joinha aí Compartilha esse vídeo pra quem gosta de gaita, quem tá querendo aprender a tocar gaita Quem curte o som, quem gosta de blues, quem gosta de música E subscreve aqui no canal, galera Tem muita gente que não tá subscrevendo Então subscreve aqui, me segue lá no Instagram E bora lá, hein? Última frase, ela pode servir como finalização Entre outras frases, tá? Vai ser Beleza? Então o que é que eu fiz? Si, lá Si, lá, sol Mi Mi, ré, ré, bemol, dó, si, bemol, sol E aí você pode finalizar também Fiz, si, lá, sol, mi, sol Ou Fiquei no fá lá no menos dois Fazendo o bend no fá Arranhando a garganta Sol Então pode utilizar também pra isso, tá bom? Pra você poder finalizar o improviso Ou encaixar essa volta Numa frase voltando apenas E você volta de novo com treinado, por exemplo E por aí vai, beleza? Galera, é isso aí Foram quatro frases, como prometido Espero que vocês tenham gostado Bora continuar treinando, tá? Quanto mais você treinar, mais essas frases vão ficar fáceis pra você Não é tão fácil, porque envolve bend, envolve a digilidade, né? Na troca dos orifícios, tal Mas nada que bons treinos pra que você consiga tocar todas essas frases, tá bom? Então volta o vídeo, reveja quantas vezes forem necessárias Pra você poder fazer essas frases perfeitamente Com fluidez, que é o mais importante Por isso não tenha pressa, tá? Vai tocando devagarzinho, bem tranquilo E depois você vai aumentando a velocidade Pra velocidade ideal pro seu improviso E isso só o improviso vai dizer, né? Se vai ser mais rápido, mais devagar Um pouquinho mais devagar, um pouquinho mais rápido Aí fica a seu critério, beleza? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Bora estudar, bora tocar E é isso aí Fui! Até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau